Olá! Você já teve a sensação de estar um pouco antiquado ou demodê no mundo corporativo? São tantas as mudanças dos últimos anos que não está fácil pra ninguém. Gestão de times remotos, transformação ágil, mindset ágil, lifelong learning, força de trabalho multigeracional... Uff! Além de que, viramos todos bilíngues, mesmo quem não entende inglês. Porque os termos estão cada dia mais presentes. Wrap Up, Catch Up, Get Together, Learning Agility, Business Owner, Feed Forwards... Até Laura Vidal Consultoria virou Salt, Transformation Insights. Bom, então pra gente aprender com um sentimento mais positivo, agora a gente vai ter esse quadro. Vintages, construindo o futuro. Afinal, você não tá ultrapassado. Talvez só um pouco vintage demais. De vintage pra vintage, eu vou te ajudar a entender como construir o futuro com a abordagem do momento de ninguém mais, ninguém menos do que Mweb. A futurista que abala todos os eventos, todo mundo quer ouvi-la. Reperception, ou a repercepção. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao meu canal. Obrigada pela sua audiência. O maior evento de inovação do mundo é o South by Southwest, que acontece todo ano em Austin, no Texas. A speaker mais aclamada é a futurista Mweb. E este ano, ela explicou o seguinte conceito. A repercepção é a essência da criatividade, empreendedorismo e inovação. E a qualidade essencial de bons líderes. Não é sobre prever o futuro, mas sobre lidar com a ambiguidade e a incerteza pra tomarmos as melhores decisões hoje. Então eu vou te dar duas dicas pra entendermos, de vintage pra vintage, como a repercepção pode impactar e ajudar o seu dia a dia. Afinal, a gente pode estar vintage, mas a gente pode também evoluir para estar futurista em algum momento, não é? Então vamos lá. O primeiro ponto. Criatividade é sobre olhar as coisas com outros olhos e outra perspectiva. Aqui entra muito o valor da diversidade. Porque quando a gente tem diversidade, a gente tem uma ampliação de experiências, aplicada sobre o mesmo tema. São olhares diferentes que se complementam. Desde que a gente não tenha esse público diverso, tentando se enquadrar num perfil único. Ah, mas eu vou ter que reinventar a roda? Esse negócio de criatividade e inovação é modinha de startup. Então, meu caro amigo vintage, não é bem assim. Em um mundo com tantos problemas a serem resolvidos, desde a fome do mundo até a boa prestação de um serviço financeiro, é preciso repensar as coisas, sair do automático. Aí que entra a repercepção. A MWeb destacou a repercepção como essa habilidade fundamental para os líderes do nosso tempo. E a gente sabe que a gente está até o pescoço com tendências, que surgem a todo momento. Mas a grande sacada está em fazer conexões entre novas tendências, os problemas existentes e os sinais que a gente recebe das pessoas e do mercado. O segundo ponto que eu trouxe aqui para você é que o papel da liderança foi redistribuído. Pesquisas mostram de forma recorrente que o nível mais insatisfeito com o trabalho no mundo corporativo é o gerencial. E curiosamente, quando a gente entende a dinâmica das equipes ágeis, onde as atribuições de liderança foram distribuídas, vemos vários gerentes fazendo força contrária para segurar tudo e centralizar. Ah, mas também, bem na minha vez de ser chefe, eu vou lá e vou perder o poder? É, bem na sua vez. Mas se a gente praticar a repercepção e entendermos que a insatisfação dos gerentes poderia vir de uma expectativa até fantasiosa que eles dessem conta de tudo. Desenvolver pessoas, gerenciar o trabalho no dia a dia, desdobrar estratégia, acompanhar mercado, etc, etc, etc. Um mundo de responsabilidade sem fim. Mas agora, esses papéis, eles estão atribuídos a pessoas diferentes. Isso pode ser um grande alívio e uma oportunidade. Então, quando a gente olha as equipes ágeis, a gente tem equipes autogeridas, que precisam menos dessa intervenção dos gestores, da liderança no dia a dia. A gente tem o PO, ou Product Owner, o dono do produto, que vai passar ali mais especificações, direcionar e priorizar o trabalho, que também costumava ser o papel desse gestor. O Business Owner, que vai ajudar a ter essa visão de estratégia do negócio, a desdobrar isso em ações, a dar os grandes drivers estratégicos. Ou seja, se você praticar a repercepção, eu tenho certeza que você vai sair daquele lugar um pouco mais vintage, que apesar de charmoso, tá ficando realmente muito pra trás, e conseguir acompanhar todas essas mudanças. É aí que a gente encontra, que a gente traz essas tendências e o futuro pro presente, pro nosso dia a dia. Vintages, se vocês gostaram desse vídeo, ó, faz uma lista. Começa já com a lista de todo mundo que você sabe que tá precisando dar aquele upgrade, aquela atualizada aí no software de liderança. Compartilhe esse vídeo com a sua rede e me diz aqui nos comentários o que você achou. É muito difícil a gente sair desse lugar aqui, né, um pouco demodê em alguns momentos, pra se atualizar e aí ter uma repercepção, se abrir pras novas tendências? Eu acho plenamente possível, tenho certeza que você consegue. Então aproveita agora, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, compartilha esse vídeo, e também me procure nas outras redes sociais pra você ter conteúdos que complementam esse aqui de uma forma muito bacana. Até o próximo!